Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, segredinho muito bom, tá? Pra você evoluir o seu personagem rapidamente, beleza galera? Mano, o esquema é o seguinte, tá vendo esses caderninhos aqui? Anotações do sobrevivente, galera? Você pode estar juntando eles, tá? Porém, é extremamente importante que você só utilize esse caderninho aqui, galera Se você tiver com essa habilidade do curandeiro ativa, tá? Pra quem não sabe, tem um bug aqui no curandeiro, galera Que dá pra você pegar duas habilidades, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, pois eu já tenho o vídeo pronto, né? Ensinando como é que faz esse bug, não é secreto nem nada É muito simples de se fazer, tá? Você consegue pegar a energia e você também consegue pegar essa semente de ervas Eu vou atualizar este vídeo aí também, tá galera? Então na descrição vai estar a playlist do zero Você vai conseguir ter acesso a todos os vídeos dessa série aqui, galera Pode ver, eu tô no nível 83 aqui do personagem, beleza? Eu vou assistir aqui a propaganda e já volto com vocês Tá vendo que ele vai aumentar em 100% a experiência ganha, cara? Isso vai ajudar demais, beleza? Já deixa o likezão pra fortalecer Se é novo no canal aqui, ó, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, tá? Seção de comentários aí, galera É extremamente importante você deixar seu comentário com a sua dúvida Ou o que você achou aí sobre o vídeo, beleza? Vou assistir aqui e já volto com vocês Prontinho, galera Já assisti aqui a propaganda, certo? 100% de XP aqui por uma hora, mano E olha isso Agora vamos utilizar esses caderninhos Esses caderninhos, galera A gente vai conseguir eles, tá? Lá na delegacia Eu vou lá pra delegacia agora também, tá? Vou pegar um pouquinho de XP lá A gente consegue lá na delegacia Na fazenda também tem chance de vir Aqui no guia do sobrevivente, galera Eu também ganhei alguns, tá vendo? Acabei de pegar a premiação ali Mochila Tática Vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Então se é novo no canal, você já sabe, né? Certo? Tem as missões aqui pra estar fazendo 6 horas eu tenho que ir lá matar alguns zumbis na delegacia, certo? Agora vamos lá Vamos evoluir isso aqui Vamos utilizar esse caderninho aqui, ó 83, né? Tá certo que eu já tô no nível muito alto, né? Se você tiver no nível mais baixo Que esse caderninho vai evoluir muito mais níveis aí, certo? Então olha aí Utilizamos 1, certo? Vamos utilizar mais 1 aqui Pá! Subiu 84, né, galera? Vamos utilizar 1 2 3 4 Mais 1 5 85, tá, galera? 1 2 86 Esse aqui parece que dá mais XP, né, velho? É, mano Eu nunca entendi por que eles são diferentes Parece que algum desses níveis aqui dá mais XP, né? Vocês viram que aquele outro lá Ele utilizou mais, né? Então olha aí O tanto de níveis que a gente conseguiu evoluir Vamos ver agora nossas habilidades, galera Falando nisso, em habilidades É, eu vou até testar Um banque pra ver se eu consigo mudar essas habilidades aqui Tá bom? Beleza? Vamos colocar aqui, ó Cobre Uma outra dica aqui Vamos pegar Vamos pegar essa daqui Uma outra dica que eu trago pra vocês Galera, nunca pegue essa de level 1, tá? Sempre foca em uma E vai eliminando ela assim Eu já tô com o delinquente 3 Ó, 86 Tô com o bolseiro Delinquente 3 É... Tá faltando só a autocura Vamos, né? Tá faltando, acho que só a autocura Ó, motoca Ó, eu vou focar nesse Esses aqui Eles vão até o level 5 Vou mostrar pra vocês, tá? Cadê, ó? Cadê? Temporada passiva, ó Tem alguns que vão até o level 5 Caminhante, né? Mania de limpeza Ó, beleza? Tá vendo? Esse daqui ele vai até o nível 10, cara Esse da linha aqui Eu só tô escolhendo ele Porque as outras mesmo não Eu poderia ter escolhido aquela outra ali Cadê, ó? É... Que ela apareceu Que elas são 5, né? Que apareceu do lado ali, ó É... Não tô vendo aqui Tá vendo? Tem umas que vão até o 5, ó Mineiro de... É... Sorte grande Vai ter o 5 Autodidata Vai ter o 3, tá vendo? Então essas daqui É mais fácil pra você Ir liberando ela Ó, delinquente 3 Peguei, tá? Beleza? Vamos lá então agora na Deligacia, galera Olha isso daí Olha isso daí como é que tá o XP Será que a gente vai conseguir evoluir mais um pouco lá? Vamos lá Pegar botóquio aqui, ó Partiu pra ver se eu pego Mais um livro de experiência aí Que eu já tô pronto pra gravar mais um vídeo pra vocês aqui, hein, mano? É... O bug do curandeiro que nem eu falei Tem aí na descrição O link, tá? Do bug do curandeiro Porém eu vou atualizar ele pra colocar nessa playlist aqui, tá? Eu tenho outra playlist do Zero É... É... É extremamente importante que você acompanha ela também, tá, galera? Porque eu já passei por tudo isso daqui, né? Eu só tô atualizando aí as dicas Tamo junto, galera Vamos lá Chega lá e eu volto com vocês Galera, antes da gente continuar Eu gostaria de mandar um salve aí para o Bruno Membro do Tark Parceiro do canal, tá, galera? Todos os membros aí Obrigado, galera Que deixa o likezão Acompanha as lives aí, tá? Os níveis Dark e Aprendiz E os Tark e Cora Que grande salve pro Johnny Gamer Ebert Beleza, mano? Kelvin Guerra Mayara Rafaela Pereira Black Mill Punk Guerra Luan Bigode A Casquinha Riquelme Casquinha Bandida Jailson Santos Adriana Oliveira Grande Freg Karina Jonas Misael E o Tepruno, tá, galera? Brigadão aí pra vocês, tá? Se caso você quiser se tornar membro aí Tem o botão aí, tá? Seja membro Você só clicar que tem um vídeo explicando aí certinho Beleza? Vamos fazer a eliminação desse primeiro zumbi aqui, ó Tem uma estratégia aqui Tem um bug da moto na delegacia, tá? Eu vou até estar atualizando também Provavelmente hoje em live, né? Beleza? Vamos pegar aqui, ó Pá, pá, pá Beleza? Tá Vamos fechar essa parte aqui Vamos ver se a gente pega ali mais um XP, ó Traz ele pra cá, né, galera? Ó Brown O que dei ali pro mordedor faminto, tá? Beleza? Wall trick maroto E aí, galera? Na delegacia, como é que você limpa? A delegacia Você faz o wall trick Faz o bug da moto Ah, cara, que delegacia é até fácil, mano Já Vendo a arma aqui Mata todo mundo Né? Como é que tá? Como é que faz? Pronto Eita Caraca, na última me acertou Pensei que tinha matado Beleza Vamos ver se a gente acha o caderninho aqui, tá? Geralmente vem naquele baú lá atrás Eu não vou matar todos os zumbis, não Cadê? Geralmente ele vem na parte lá de trás Mata aqui Beleza? Vou chamar eles pra cá Engaio ao lado Aí, perfeito Chame ele um pouquinho mais pra cá Dá pra gente fazer A eliminação dele aqui, tá? Olha que tranquila É, né, mano? Eu ia posicionar a moto ali Pra fazer o bug da moto Mas Eu tô Eu tô sem paciência Assim que tá mais rápido Né, galera? Beleza? Olha aí Mais uma Se não deixou o likezão Já deixa o likezão, hein, galera? Pra fortalecer Não vai embora Se eu deixo o likezão Ah, caramba Me acertou Vamos lá Trazer mais uma aqui Acho que eu só tenho essas armas Né, mano? Não trouxe armas Tá, galera? Deixa eu bater de frente com eles Tá, tá, tá Com o bug da moto A gente não toma dano nenhum, né? É, eu vou ter que passar Por aqui Vou ter que fazer a eliminação dele também Não Eita, eixeira Tem chance de vir lá no baú De também ter o motineiro, né? Ah, agora eu tenho Agora vai dar pra eu abrir Aquele baú lá do motineiro Eu tô com o delinquente 3 Peguei ontem em live, tá, galera? Vou até mostrar pra vocês aí, ó Cadê? Opa Terminação desse mordedor Terminação desse mordedor Teminto Fechindo mal ele, né, véi? Aí, pronto Perfeito terminação Opa Abre o passe sem querer aqui, cara Aí, fechou Três carteiras assim Passez Agora vamos lá Peraí final Pra ver se a gente acha Um caderninho aqui, ó Essa O ruim com essa parte Agora que eu lembrei também Ela é fechada, né, ó A parte ela é fechada Do motineiro também Geralmente onde vem esses caderninhos É fechado Sendo que tem chance também De encontrar nos outros locais Aqui, ó Tá, galera? Então, anotações do sobrevivente A gente consegue estar utilizando ela E evoluindo ainda mais O XP Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse caderninho aqui Agora eu vou testar O bug, né, galera? Pra ver se eu consigo mudar As habilidades Aí se eu consigo mudar Essas habilidades Provavelmente vai estar Na playlist de bugs, tá? E eu vou ter adicionado também Vídeo novo nessa playlist Do zero Então é extremamente importante Que você sempre acompanhe Essa playlist Pra não perder Nenhuma novidade, né Aqui agora Eu ainda vou tentar Vou testar Pra ver se eu encontro Beleza? Deixa o seu likezão aí Um grande abraço E fui! É nóis!